Hello gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal da Andressinha, o meu canal. Gente, hoje é dia de Rádio Baratex da Andressinha. Pra você que acompanha meu canal sabe o que é esse quadro aqui, né? A Rádio Baratex. E pra você que está chegando agora, gente, eu vou explicar o que é a Rádio Baratex da Andressinha. Rádio Baratex, gente, é a rádio onde a Andressinha anuncia produtos super baratinhos e produtos que valem a pena, produtos de maquiagem. Pra você que é apaixonada por maquiagem assim como eu, gente, não pode deixar de ficar de fora desse quadro aqui do canal, sabe? Porque eu trago muitos produtos baratinhos, super baratinhos mesmo, gente, que vale super a pena você ter aí, sabe? No seu dia a dia pra você usar na sua maquiagem. E é claro, né? Se sentir ainda mais linda, não é verdade? Que é isso que importa. É só isso que importa. Mais nada. Gente, então vamos lá. Hoje eu vim falar como prometido aqui no canal, que eu já tinha falado que eu ia trazer. Eu vim falar mais sobre mais um produtinho da Belly Angel. Pra quem não sabe, eu gravei um vídeo esses dias agora atrás. Um dos últimos penúltimos, não sei, sobre o delineador em gel da Belly Angel. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui em cima ou no box de informações pra você ir lá conferir. E eu tenho certeza que você vai amar esse produtinho, tá bom? Então, bora lá pra esse vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, tá? E já vai deixando logo aquele joinha aí pra me ajudar, gente. Me ajuda aí, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre... Vou tirar aqui do bolso, porque eu tô em pé, né? E eu pus no bolso. Sobre o iluminador em... Iluminador da Belly Angel, né? Gente, eu estou apaixonada pelos produtos da Belly Angel. Eles estão assim... Nossa, eu tô amando. Esse batom que eu tô usando é da Belly Angel. Eu trouxe aqui pra vocês verem. É esse daqui. Ele é da cor número 3. Ele é um batom mate. Ele tem cheirinho de chocolate. É. E ele é muito bom. E eu paguei super baratinho. Paguei R$4,90 nesse batom, gente. Então, assim, produtos que super valem a pena, sabe? Da Rádio Baratex, é lógico que a gente tá aqui pra isso. Pra anunciar produtos baratos, né? Porque a Rádio da Andressinha não anuncia produto caro, não, viu? Não vem aqui esperando que a Rádio Baratex anuncie a produto caro, porque não vai, não. Então, bora lá, gente. Vamos falar sobre esse produto. A Rádio Baratex da Andressinha hoje tem o enorme prazer de anunciar o iluminador da Belly Angel. Tcharam! Gente, a Belly Angel tem iluminadores líquidos, mas eu quis trazer esse aqui pro canal, tá bom? Se vocês quiserem do iluminador líquido, vocês deixem aí pra mim nos comentários, tá? E aí eu trouxe esse daqui, que ele é tipo efeito pó. Olha lá, olha só, gente. Dá uma olhada nisso. E ele é muito lindo. E eu paguei apenas R$12 nesse iluminador. Então, assim, se você gosta de iluminar, bem, vale a pena você ter, porque ele é super iluminador. E, claro, gente, eu vou testar ele aqui, vou passar em mim. Fiz maquiagem, mas eu não passei iluminador. Pra deixar pra passar aqui com vocês, pra vocês verem o resultado. E conferir se realmente vocês acham que vale a pena ou não. Tá? Em questão de durabilidade, gente. Isso vale... não é o iluminador que vai durar. O iluminador vai depender da maquiagem, da preparação que você fez anterior, pra que ele possa durar mais. É claro que se você usar um pincel úmido, ele vai durar muito mais. Ele vai pigmentar bem mais, né? Isso é óbvio, né? Então, enfim, de repente, dentro da pele que você fez, uma pele mais duradoura, o que você usou, com certeza o seu iluminador vai durar bem mais. Então, ele não depende só dele, tá? Pra que ele fique... Pra que ele fique aí, tipo assim, a noite toda aí na sua pele, tá bom, gente? Ele depende da sua preparação anterior, tá? Então, bora lá passar eles pra vocês verem. O primeiro passo que eu vou fazer é no dedo. Olha isso, gente. Dá uma olhada nisso. Fala sério. Vou passar ele aqui. Acho que desse lado tá melhor, ó. Gente do céu, o que que é isso? Olha isso. Passando com o dedo mesmo. Eu adoro passar iluminador na pontinha do nariz. Ó, eu tô passando ele a seco com os dedos mesmo, tá vendo? E olha como que é o resultado desse iluminador, gente. Incrível, né? Muito lindo. Olha, 12 reais. Não, gente. Fala sério. Se você pegar um iluminador desse com o da MAC e comparar, vocês não vão ver muita diferença. É claro, né? Que MAC é MAC. Mas, né? O que é um delineador de 12 reais, gente? Perto de um de 200? Na verdade, gente. O que que é? É vida. Eu comprei esse daqui que ele é mais pro meu tom de pele, porque eu gosto dele mais clarinho. Eu não gosto, assim, de usar muito. Às vezes eu uso, dependendo da maquiagem que eu fizer, aqueles iluminador mais puxado pro bronze, assim, mais douradinho, sabe? Eu gosto mais pra pele morena. Mas, e esse daqui, ele tem um tom, assim, mais rosadinho, tá vendo? Um finalzinho mais rosadinho, assim. Eu gosto desses tons de iluminador. Então, por isso que eu comprei essa cor aqui, tá? Mas ele tem três opções de cores. Pelo que eu vi lá, se tiver mais, então, aqui não tem na minha cidade, tá bom? Pode ser que aí na sua tenha mais. Mas aqui não. Ele tem três opções de cores. O mais brinquinho, o mais puxado pro rosadinho e o mais douradinho. E eu comprei esse daqui e paguei apenas 12 reais, tá? Então, é isso, gente. A Rádio Baratex da Andressinha veio hoje aqui trazer esse produtinho pra iluminar ainda mais este vídeo e o seu vídeo, é claro, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Produtos que valem a pena. Eu trago... A Rádio Baratex da Andressinha só anuncia produtos que são baratinhos e que valem super a pena, tá bom? Você ter no seu dia a dia e na sua maquiagem, tá? Você ter um iluminador que vai te deixar sua maquiagem ainda mais completa e mais bonita e não vai gastar muito por isso, tá bom, gente? Mas é claro, se você quiser comprar aquele iluminador da MAC, compra, amiga. Compra pra mim também, que eu também quero, tá bom? Então é isso, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha essa dica aí, tá bom? E deixa seu like aí pra mim, seu joinha, tá bom? Que é muito importante. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!